Angola Angola é 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 Angola Angola é, Angola é, 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 Angola Que é a maio, que é a maia, 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 que Dê-la mais, ôi, ôi, dê-la mais Elê-la maisodo Dê-la mais, ôi, ôi, dê-la mais E da maioio, e da maioia 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 E da maioia E da maioio, e da maioio E da maioio, e da maioia 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 A CIDADE NO BRASIL